Exames de corpo de delito comprovaram que uma menina de dois anos foi vítima de maus tratos e estupro. Além dessa criança, outros cinco menores estão envolvidos, todos com idade abaixo dos 14 anos. Uma outra criança de cinco anos também foi estuprada. Isso tudo acontecia dentro de um abrigo que fica em Quirinópolis, no sudoeste do estado de Goiás. Nós conversamos com a tia de uma das envolvidas que nos disse que procurou os órgãos municipais competentes pela administração do abrigo, mas tudo foi negado pelos responsáveis. A prefeitura me chamou, eu procurei a prefeitura, ele marcou o horário comigo e ele me chamou a presidência do conselho tutelar para conversar comigo. A qual que disse para mim que era mentira, que era toda invenção das crianças. Os estupros aconteciam entre os próprios abrigados e foram denunciados em dezembro do ano passado. A mãe da menina de dois anos também falou com a nossa equipe. Ela não possuía a guarda da criança que teve que ficar no local por mais de um ano. De acordo com a mãe, ela nem imaginava que tudo isso acontecia. A criança do abrigo viu e falaram para eles, aí eles pegou, foi embora para fazer e depois saiu o resultado. Não, nós perguntava para eles toda vez que eles ligavam, nós morávamos lá do lado, lá quase do lado, perguntava para eles, tinha vez que as polícias iam lá, a gente ficava preocupada, iam lá. Eles falavam que estava tudo bem, que elas estavam tudo sob o cuidado das cuidadoras, estava tudo bem com eles. De acordo com as investigações da Polícia Civil, algumas crianças e adolescentes que estavam envolvidos já chegaram a fugir do abrigo Cantinho da Luz. Contaram para familiares que eram agredidos e humilhados pelas cuidadoras. Além da atual coordenadora do local e da ex-primeira-dama do município, outras oito pessoas foram indiciadas e devem ser investigadas pelo Ministério Público. A nossa equipe teve acesso a áudios exclusivos, onde um adolescente de 13 anos conta tudo o que vivia dentro do abrigo. A polícia civil pediu o afastamento cautelar de algumas cuidadoras e da coordenadora que ainda prestam serviços no abrigo. A gente teve informação de que a Prefeitura está afastando esses servidores e vai colocar um pessoal qualificado para atender essas crianças.